A entrega de uma rodovia totalmente nova e revitalizada que liga uma das principais regiões do estado de Alagoas, o Baixo São Francisco em Penedo e o Agreste até a cidade de São Sebastião. 46 quilômetros de pavimento asfáltico totalmente renovado, dando agilidade e tranquilidade para quem trafega entre as duas regiões. Foram entregues hoje pelo governador Paulo Dantas e ele fala da importância desse pavimento asfáltico para ligar as duas regiões de forma econômica no turismo e, é lógico, para a infraestrutura do interior do estado de Alagoas. Essa rodovia é muito importante. A rodovia é extensa, com 42 quilômetros, um investimento de 50 milhões de reais. Inclusive, ela foi até iniciada pelo nosso querido ministro Renan Filho, ex-governador, com quem eu tenho muita amizade e gratidão. Durante a conversa com a imprensa, o governador Paulo Dantas garantiu que no próximo mês entrega o trecho duplicado que liga a Arapiraca, no Agreste de Alagoas, a cidade de Batalha, já no sertão. E também nos próximos dias será entregue a duplicação de Arapiraca, cidade de Palmeira dos Índios. Nós vamos inaugurar no dia 5 de julho o primeiro trecho da duplicação que vai conectar o sertão todinho com a nossa capital por vias duplicadas, que é o trecho que corresponde à Batalha Arapiraca. Inclusive, vamos fazer uma grande festa, um grande evento, fazer um show lá muito bacana. O outro trecho, que vai ficar pronto entre agosto e setembro, é o de Palmeira a Igaci. E o terceiro, que você fala há pouco, é esse trecho de Arapiraca, São Sebastião, a BR-101. É o trecho que se encontra mais lento por conta das desapropriações e realocação de postes. Mas nós vamos entregar, sim, esse trecho que é importantíssimo ainda no primeiro semestre do próximo ano.